Talvez para alguns pequeninos a gotinha pode parecer ruim, mas nada de cara feia. A vacina é extremamente importante. Já começou a campanha de vacinação contra a poliomielite e a múltipla vacinação para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A iniciativa do Ministério da Saúde visa contornar as baixas taxas de vacinação no país e será realizado até o dia 9 de setembro. Em VIDEI, as vacinações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sala de vacinas PAN, em cima do Mercado do Povo, e também nas ISFs dos bairros Amarante e bairro De Carli. Aos sábados também haverá vacinação, como conta a enfermeira da sala de vacinas PAN, Tainara Turmina. Então, na última segunda-feira, dia 8, a gente iniciou com a campanha de vacinação de poliomielite e a multivacinação. A campanha da poliomielite é para crianças de 1 ano a 4 anos de idade e a multivacinação vai até os 15 anos de idade. Mãe, tragam seus filhos para vacinação. É muito importante que a carteirinha deles esteja atualizada para evitar as doenças imunopreveníveis. A nossa sala de vacina está aberta, então, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, e todo sábado é dia de vacina. Então, no próximo sábado, dia 13, estaremos no posto da De Carli vacinando. No dia 20, o posto do De Carli e o posto do Amarante e a sala de vacinas do PAN estará aberta para vacinação. No próximo dia 27, o posto do Amarante estará aberto para vacinação. E dia 13 de setembro, estaremos com a sala do PAN aberta para vacinas também. Então, pais, tragam seus filhos para vacinação. É importante manter a carteirinha deles em dia. A mamãe veridiana Cidralda Costa fala da importância de manter as vacinas dos filhos em dia. Eu sou mãe de duas crianças e eu sei o quanto é importante as crianças estarem imunizadas. Não podemos acreditar em fake news, temos que levar nossos filhos para serem vacinados. Não podemos deixar que doenças voltem, doenças que já foram controladas voltem novamente. Então, todas as mães, um conselho, levem seus filhos para vacinar. Lembrando que, caso a caderneta do seu filho esteja desatualizada, procure os ISFs para regularização, pois quem ama, cuida.